Praia, olha como aqui é lindo, eu já devia nessa hora estar no Mendelo, mas Deus tá do meu lado e eu tô aqui, vendo essa toda beleza, não sei se aqui é Bracanela, mas parece que desse lado sim. O restaurante Oasis, no hotel Oasis, onde tô hospedada, porque voo cancelado, atrasado, e olha desse lado como aqui é lindo, praia também vale a pena conhecer, deve ser Deus me colocou aqui pra mostrar pra vocês essa toda vista linda, essa praia bonita, como aqui é lindo. Agora vamos, vamos escolher a comida, vamos escolher a comida aqui, tá lotado, deve ser escolher mesmo sozinho, vamos ver, aqui como bufete, deve ser, acho que sim, acredito que sim. Aham, acredito que sim, uau, e espagueti, sim, voo, dizem minha mãe, que bufete, que bom, sei, escolha, porção, aqui deve ser, o hotel incrível. Então, vamos escolher, vamos escolher, vamos escolher, vamos escolher, eu escolher, depois você escolher, ok? Se você escolher, você não vai escolher, você não vai escolher. Então, vamos escolher, calma, aqui muito lindo, deve ser caro mais, olha, aqui no lugar louco, e gratuito, vou comer, no restaurante, tudo gratuito. Olha, tudo, tudo gratuito. Até a próxima, morrendo de fome. I'm starving.